O Superior Tribunal de Justiça confirmou a extinção de um processo em que o Banco do Nordeste do Brasil é credor de uma dívida de mais de 300 mil reais. A repórter Daniela Máximo tem as informações. Daniela, boa tarde. Boa tarde, Letícia. O primeiro bem empenhorado não alcançou esse valor. O banco pediu a suspensão do processo por um ano, mas durante esse período não foi atrás de patrimônio para ser usado como pagamento. Depois, tentou manter o processo por tempo indeterminado. A Justiça negou o pedido e intimou o banco a apresentar os bens para a penhora. A decisão foi questionada no STJ. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, o credor não demonstrou interesse em resolver o caso e o Judiciário não pôde ficar esperando. Letícia.